Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Ishiro Oda Hoje estou aqui com meu parceiro Isaac Fala galera E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar de possíveis desfechos que podem acontecer no final da guerra de Onigashima Pelo que tudo indica, o confronto entre a aliança de Luffy e os samurais contra Kaido está chegando em seu clímax Porém assim como a maior guerra do mangá, que é a Marineford Onde a gente tem a chegada de Shanks e Barba Negra no final da guerra Onigashima provavelmente vai nos surpreender com a chegada de um ou mais personagens Sejam eles vilões ou aliados E a gente sabe galera que o bando da Big Mom provavelmente em algum momento vai aparecer na guerra E pra combatê-los, o Luffy provavelmente vai precisar de mais aliados Mas isso não impede que também mais vilões apareçam Então são muitas possibilidades e a gente vai discutir sobre isso nesse vídeo A gente vai falar de 7 personagens que podem aparecer em Wano E vamos começar pela boa Hancock A Hancock é uma personagem extremamente forte que foi capaz de derrubar um pacifista com apenas um chute E é um personagem que precisa de uma luta à sua altura E o melhor momento pra isso é em Wano Imagine a Hancock vs a Charlotte Smolt Que é a comandante da Big Mom que tá chegando lá no navio que o Marco derrubou Mas em algum momento vai chegar ali em Wano E a Smolt quase acertou o Sunny em uma longa distância Então era insanamente forte e daria uma boa luta pra Hancock Mas por que a Hancock iria parar em Wano? Bom, como vimos, a Marine está atrás dos chichibukais Kobe com sua frota está indo para Amazon Lily a capturar Então entre o fato do Kobe ser páreo para a boa Hancock ou não Isso até virou meio que meme na comunidade de One Piece Muita gente acha que ele não é capaz de derrotar ela Eu sinceramente acho que o Kobe proporcionaria uma boa luta Mas não venceria Com certeza ele deve estar muito forte Mas não a esse ponto Mas óbvio que não vamos excluir essa possibilidade dele sim Acabar vencendo a Hancock Mas o ponto é que talvez eles nem cheguem a lutar No capítulo 834 mostra que a Hancock colocou um grande cartaz na frente do seu castelo Do Luffy O Kobe olhará para esse cartaz E isso irá fazer ele conversar com ela Ambos adoram o Luffy e são amigos dele Talvez eles entrem em um acordo Kobe diz a marinha que foi derrotada pela pirata E ela fugiu Com isso não existe motivo para continuar na ilha E a gente sabe que tem essa relação de ambos os personagens Kobe e a Hancock com o Luffy E isso pode muito bem acontecer Provavelmente o Kobe não capturaria a Hancock Até porque a Hancock não se deixaria ser capturada tão facilmente E como Isaac disse Provavelmente o Kobe nem é páreo para ela Mas se isso acontecer Para onde a Hancock iria? Se o Kobe em algum momento da conversa Falar sobre a situação do Luffy Ela pode acabar indo para o ano Com algumas guerreiras ao seu lado Para até ajudar Imagina que reforço seria Se a Hancock levasse várias Amazonas Para lutar ao lado do Luffy Contra o bando da Big Mom O bando do Kaido E todos os outros que estão lá em Onigashima Cara, seria muito incrível de ver Mas agora a gente vai falar de um vilão E que muita gente teoriza Que possa realmente aparecer no final de ano E ele é Barba Negra Como a gente sabe O Barba Negra é muito estrategista E sempre usa a situação ao seu favor Nós vimos isso em Impel Down Quando ele vai pra lá Quando todos os jishibukais E todos os reforços da marinha Estão em Marineford E ele adquire vários membros Para a sua tripulação E em Marineford Quando ele chega no fim da guerra Quando o Barba Branca já está quase morto E rouba a fruta Gura Gura no Mi Do Barba Branca Além disso A gente tem uma famosa teoria Que muita gente da comunidade já conhece Que é a teoria do Barba Negra Ser na verdade Três pessoas no mesmo corpo E alguns dizem até que são três irmãos Um deles teria comido a Logia Que é a Yami Yami no Mi O outro a Paramécia Que é a Gura Gura no Mi E o último dos irmãos Provavelmente comeria uma Zoan Que no caso seria a do Kaido Que é o modelo mítico da Uou no Mi Tem também uma teoria Que fala que o Barba Negra Pode ter comido uma Zoan De hipopótamo E como o hipopótamo Tem três estômagos Entre aspas Ele digera comida em três compartimentos Ele poderia ter mais duas frutas E são a Yami Yami e a Gura Gura São muitas teorias A gente inclusive pode fazer um vídeo no futuro Sobre as teorias que envolvem o Barba Negra Então deixe nos comentários se vocês querem Exatamente Seguindo essa teoria Faz muito sentido relacionar aquilo Que o Barba Negra falou Lá no capítulo 956 Ele queria pegar algo antes da marinha E sabemos que a CP0 está lá em Onigashima Esperando os piratas se cansarem Para possivelmente pedir reforços Para a marinha E assim capturar os dois Yankos Cansados E um bando de piratas Numa tacada só É uma teoria bem provável Que o Barba Negra Queira aproveitar essa situação Antes da marinha Mas eu ainda gosto muito Da teoria que o Barba Negra Foi para a Holy Cake Capturar a Puri Pois caso a habilidade dela Seja despertada A Puri pode ler os Ponegryphs E é um momento muito bom Para que o Barba Negra Já que a Big Mon está fora De seu território Ele poder invadir o território Exato cara E além da Puri Lá em Totoland Ainda tem o Ponegryphs Que o bando do Luffy Já tem uma cópia E falta o Barba Negra Pegar dele E muito provavelmente Isso pode acontecer agora Já que a proteção de Holy Cake Está bem diminuída Ainda tem o Katakuri lá Mas eu acho que Contra o bando do Barba Negra Todo Eu acho meio difícil O Katakuri conseguir vencer E agora a gente vai Para o Sabo e a Vive Vamos lá O Sabo e a Vive Estavam no incidente Que aconteceu na Reverie Que a gente sabe Muito pouco sobre ele Onde aconteceu alguma morte E provavelmente Essa morte se refere Ao Nefertari Cobra A gente já falou Em alguns vídeos Aqui no canal E tudo indica Que o Cobra Morreu no lugar Da Vive E o Sabo Provavelmente foi culpado Desse incidente Pelo governo mundial Fazendo com que O Sabo e a Vivi Tenham fugido juntos E o motivo Para que eles possam Acabar indo para o Wano É justamente esse Após eles fugirem Do governo mundial Eles devem ter recebido Alguma informação Sobre o Luffy E indo até lá E é bom lembrar Galera Que o Sabo falou Que irá até o Luffy Caso ele precise de ajuda Que ele não vai deixar Acontecer a mesma coisa Que aconteceu com o Ace E se a Marinha Realmente for para o Wano Luffy vai precisar Dessa ajuda Porque já tem o Kaido Para ele derrotar Aí depois ainda Vim marinheiro Cara E falando em Marinha Os personagens da Marinha Que podem chegar Para dar trabalho Lá em Onigashima São o Fujitora E o Ryokugyu Que é conhecido Como Touro Verde E nesse ponto galera Vale lembrar De um SBS Que ocorreu no volume 76 de One Piece É uma teoria de um fã É um pouco longa E complexa Mas assim A gente vai dar um resumido aqui Em poucas palavras Todos os almirantes Representam uma cor E um animal distintos E Fujitora E Ryokugyu Representam um tigre E um touro Estes animais Estão presentes Num conto Chamado Conto de Momotaro Que é um conto Muito famoso no Japão E galera Esse conto de Momotaro Vocês vão estar vendo Alguns fatores dele Aí na tela Ele tem várias Não são poucas São várias referências Ao arco de Wano Inclusive o nome Do personagem principal Que é Momotaro Faz referência direta Ao Momonosuke Até a aparência dele É muito semelhante Tem kibidango Tem cachorro e macaco Que eles encontram No começo da jornada Que vocês vão lembrar lá Que são os dois animais Que o Luffy Encontra lá no começo De Wano Então cara Esse conto Tem muita referência Ao Wano E é bem possível Que os nomes Dos dois almirantes Sejam inspirados Nesse conto E isso pode ser Um forte indício Que eles apareçam Em Wano Exatamente cara Isso pode indicar A presença deles Representando a marinha Em Wano O Hakaino falou Para não se envolver Mas Fujitora Tem seu próprio código De honra Fora que ele tem A aparência De um morador De Wano Com seu kimono Sua aparência É baseada Até no Shintaro Katsu Um ator japonês Mais especificamente Ao seu papel Como Zatoichi O espadachim cego Então talvez Deveremos ter Um aprofundamento Desse personagem Já que ele se mostrou Ser incrível E indreçosa E talvez mostre O motivo dele Ter ficado cego E o motivo De ele odiar Tanto piratas Talvez esse motivo Do Fujitora Querer tanto a justiça Buscar tanto E se odiar Tantos piratas Talvez seja porque Um certo pirata Invadiu seu país E começou a fazer Fábricas nele Usando pessoas Como escravos Para fabricar suas armas E tornando o país Que era lindo Em um país Com muita poluição Escravidão E injustiça E vocês sabem De que pirata A gente está falando aqui Exato galera Essa também é uma teoria Muito boa Eu gosto muito dela Mas a gente já vai partir Para o último personagem E talvez o mais importante E o mais pesado Dessa lista Que é o Shanks Galera Como vocês sabem O Shanks é um dos personagens Mais misteriosas De One Piece Com certeza Talvez seja Até o mais misterioso E além de todo Esse mistério Envolvendo o Shanks O Oda mandou uma carta No fim do ano passado Que é uma carta Que ele sempre manda Dizendo como vai ser O ano de One Piece E ele falou No final dessa carta Que o Ruivo Irá fazer o seu movimento E galera Com certeza Isso não é o Kid Que ele está falando É o Shanks Muito provavelmente É o Shanks Mas talvez ele não apareça Diretamente dentro Do país de One E sim no pós-guerra Que é o arco Que provavelmente Vai fechar o One E provavelmente Nesse pós-guerra Vai mostrar algo Que ele esteja fazendo E que movimentação É essa Que o Ruivo Irá fazer Cara Eu acho muito difícil De se imaginar Alguma coisa Porque cara A gente não tem nada Sobre o Shanks Até agora Ele é um dos personagens Que a gente mais gosta Mas não sabe de nada Sobre ele basicamente Porém Eu acredito muito Que tem alguma coisa Muito forte Envolvendo o Luffy A gente já sabe Inclusive no vídeo passado Que a gente fez Se você ainda não assistiu Vai estar o link dele No primeiro comentário fixado Que o Luffy Tem um propósito herdado Muito forte E a gente sabe Que o Shanks Faz muito parte disso Com certeza Até porque O chapéu de palha Que o Luffy usa Foi o Shanks que deu Imaginem Se no final de One O Shanks estiver reunido Com todo o seu bando E fale algo assim E sem as velas Nós vamos atrás Do Luffy Cara Se o ano Acaba dessa forma Eu ia enlouquecer Porque assim A gente não sabe Completamente Se o Shanks É um herói Imagina se o plot twist Que tiver em relação Ao Shanks Seja no final de One E a gente só vai Desenvolver isso No próximo arco Que talvez seja o Baph Cara Eu acho sensacional Eu espero muito Desse movimento do Shanks Tenho altas expectativas E espero muito Que ele apareça No final de One E essa frase do Shanks Pode ser Pro bem Ou pro mal Pro Luffy Porque ele pode muito bem Ser um vilão Segundo várias teorias Mas ele pode muito bem Ir pra One Entregar a localização Do último Ponegrife Já que existem muitas teorias Que é o Baph É o território do Shanks E seria mais uma ajuda Do Shanks pro Luffy E não essa teoria De que ele é um vilão Eu espero que ele seja Do bem Cara Eu não aceito Shanks vilão Exato cara E essa lista Envolve só 7 personagens A gente sabe Que tem muitos outros Personagens Que podem aparecer em One Se vocês lembrarem De uma teoria Que a gente já fez Aqui no canal A gente já trouxe Aqui pra vocês Que é a teoria Da Grand Line Nessa teoria A gente fala Que o One Pode ser um paralelo Direto com o arco De Thriller Bark E todo mundo sabe Que no final De Thriller Bark O Kuma Aparece Pra tentar Capturar O Luffy Após ele estar Totalmente cansado Exausto Da luta contra o Moria E nesse arco O Zoro Defende ele e tal Imagina se acontece Algo parecido Em Onigashima Agora Porque o Luffy Com certeza Vai estar acabado Quando ele terminar De lutar contra o Kaido E a gente sabe Que a CP0 Já está em Onigashima Imagina se eles Tentam capturar o Luffy E sei lá O Shanks Aparece pra defender Cara Seria simplesmente Incrível Mas aí já é Outra teoria Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Qual personagem Vocês acham Que realmente Pode aparecer E o ano E como ele vai aparecer O que ele vai fazer Nessa grande aparição E é isso galera Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Que a gente vai estar Sempre trazendo vídeos Sobre One Piece E é isso Valeu Valeu galera E é isso galera E é isso galera E é isso galera